A noite de quinta-feira, dia 6, foi um momento de show para o Intrusos Crew. O palco do CIA recebeu os dançarinos no espetáculo Deixa Eu Dançar. A apresentação foi feita com o objetivo principal de arrecadar fundos para financiar o campeonato de Breaking Dance, Tricks vs. Tricks, que acontece há vários anos aqui na cidade e reúne dançarinos de todo o país. E para quem acreditou que o espetáculo seria apenas com músicas do estilo hip-hop, se enganou. O Intrusos Crew surpreendeu e mostrou uma diversidade de possibilidades com, na maioria, músicas nacionais, como samba, rock e até forró. A criatividade imperou e provou que passos de Breaking podem harmonizar com a capoeira, com a dança contemporânea e até em uma coreografia de salsa, feita por dois dos integrantes do grupo. O Intrusos Crew O Intrusos Crew existe desde 2004 e é composto por 12 dançarinos, entre homens, mulheres e até crianças. A apresentação tinha uma meta e o resultado da noite foi positivo. O campeonato Tricks vs. Tricks, que teve sua primeira edição em 2005, vai acontecer e já está com data marcada para o dia 25 de outubro no CIA com entrada franca.